E aí galera, o que vocês estão achando dos alfaces? Olha o desenvolvimento gente, olha como que estão lindos Cada dia que eu venho aqui eles desenvolvem mais Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do desenvolvimento Olha só A qualidade das folhas gente Como que está bonito e desenvolvendo super bem Olha só Que show E aí como é que vocês estão, tudo bem? Bom gente, eu vim aqui mostrar para vocês como que estão os meus alfaces Aqui na nossa horta né galera É, aos pouquinhos Está desenvolvendo, está indo E está ficando muito bonito gente, olha só Cada coisa mais linda que a outra Olha Engraçado né gente, não sei se vocês já perceberam isso Mas o alface dá um charme né Na horta Porque ele destaca muito Olha só, principalmente pelas suas cores Vivas né Dá uma aparência assim de Sei lá, fica muito bonito A horta gente, com alface Outra coisa que eu sinto muita falta na horta é a couve Só que a minha couve está aqui ó A sobrevivente Está desenvolvendo também gente ó Para quem está acompanhando a saga aí, sabe Que ela faz sobrevivente aqui das formigas cortadeiras né E ela está indo gente ó Estou cuidando dela direitinho Aqui um dia ela está bem grande aí E a gente vai estar colhendo, se Deus quiser Olha só Pézinho aqui de pimentão Também está desenvolvendo super bem Ó, a cebola que eu plantei aqui ó Ela brotou Eu acredito que dessa cebola aqui vai nascer umas três cebolas tá gente Se não mais Ó, os pézinhos de pimentão Olha como é que está bonito também Pimenta também está desenvolvendo super bem Pézinho de geló Pé de berinjela aqui soltou novas folhas ó E parece gente, agora que eu estou vendo Parece que está vindo flor aí ó Olha só Esse aqui dá para a essência uma flor viu gente Eu acho que já está vindo flor por aí Ó, os pézinhos de tomate também Está desenvolvendo bem Então galera, está tudo Lindamente desenvolvendo Lindamente gente, isso mesmo Ó, olha como é que está o pézinho de tomate invertido Ele já fez aquela curva, está vendo ó Que é normal né Porque ela está procurando sol Olha só Que espetáculo gente E agora galera Assim que ele começar a subir Eu vou torando ele aqui Tá, vou guiando A minha intenção é o que? Guiando ele aqui ó E amarrando os galhos dele aqui ó Nessa tela Tá, vai ficar bem bonito E eu vou fazer mais É, desse projeto aqui Nessas outras estacas aqui ó Tá vendo? Vou fazer Estou com um projeto também gente De Nuvão De cada Frutífero dessa E eu plantar É O tomate Vou plantar ervilha Plantar alguma coisa Que vai subir aqui na tela gente Eu vou ver Só que eu tenho que colocar coisas Que não vai Dar sombra Nas frutíferas né Na hora que subir Mas eu estou com um projeto aí Dar dicas aí gente O que que eu posso plantar Entre Cada Frutífera dessa daqui ó Porque ainda tem mais Apesar que ainda tem mais frutíferas Para subir né Aqui para cima Mas vamos ver O que que eu vou fazer Ó O pezinho de morango gente Também está desenvolvendo bem ó Já está dando até Mais uma folhinha aqui ó Que está vindo no meio Como eu disse para vocês Eu plantei aqui também ó Fiz esse canteirinho Ó Tem aqui pé de morango também E plantei Esse vaso aqui ó Tá Assim Que ele começar A dar Novas mudas Eu vou tirando Separando né E passando para outros locais Tá Mas Está tudo Lindo gente Olha só Olha essa visão Show de bola né galera Então não deixe de comentar aí O que vocês estão achando Da horta Eu estou achando Um espetáculo né pessoal Está ficando muito bonito Então deixe de comentar aí Se você não é inscrito Já se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Tá Para você não ficar Perdendo um vídeo aqui Que sai do canal E Que Deus Abençoe Cada um Poderosamente Valeu Fica com Deus E Tchau Tchau Tchau